Olá, para todos que acompanham a Boitempo, meu nome é Valério Arcari e fui convidado para explicar o 25 de abril, o processo que abriu a Revolução Portuguesa, entre outras razões porque eu vivia em Lisboa em 1974, minha família saiu do Brasil depois de 1964, em 1966, eu tinha nove anos e, portanto, quando ocorre o 25 de abril, era um jovem despertando para a vida consciente no último ano do ensino médio e permaneci em Portugal, só voltei ao Brasil em 1978 e, nesse intervalo, escrevi ensaios, artigos sobre a Revolução dos Cravos. Entrando, então, diretamente no nosso tema, vocês sabem, já se disse que as revoluções tardias são as mais radicais e, no 25 de abril de 1974, ruiu a mais longeva, antiga ditadura do continente europeu, na sequência da queda da ditadura na Grécia, antecipando, só o que seria em 1977, o fim do regime franquista no Estado espanhol. A rebelião militar organizada pelo MFA, sigla de Movimento das Forças Armadas, foi uma conspiração dirigida pela oficialidade média das Forças Armadas, que evoluiu em poucos meses de uma articulação corporativa para a insurreição, que teve um triunfo fulminante. Como explicá-lo? Abatida militarmente por uma guerra sem fim, exausta politicamente pela ausência de bases sociais internas, a perda da coesão social, esgotada economicamente por uma pobreza que contrastava com a prosperidade do padrão europeu do pós-guerra e, até cansada culturalmente pelo atraso obscurantista que impôs durante décadas, meio século, poucas horas foram suficientes para uma rendição incondicional. E foi nesse momento que o processo revolucionário, que comoveu Portugal, até aos seus alicerces mais profundos, se iniciou. Na experiência portuguesa, a insurreição militar precipitou a abertura de uma situação revolucionária, não o contrário. Toda revolução, vocês sabem, tem o seu pintoresco. Nunca saberemos ao certo da veracidade maior ou menor dos pequenos episódios. Mas se não é vero, é benetrovato, como dizem os italianos. Esta é a história. Nas primeiras horas da manhã, quando uma coluna de carros militares descia à Avenida da Liberdade, que corresponde em Lisboa, à Avenida Paulista, em São Paulo, ou à Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, na direção do terreiro do Paço, que fica em frente ao Tejo, e onde estava colocada uma corveta militar que ainda não tinha decidido se aderiria ou não ao Levante, respeitando o semáforo, as floristas do Parque Maier, que é um parque de teatros e de entretenimentos, se aproximaram dos militares e perguntaram o que estava acontecendo. E os soldados responderam, com toda simplicidade, que tinham vindo para derrubar a ditadura. Elas, mulheres do povo mais sofrido, na sua alegria, de tão felizes, lhes ofereceram a flor da estação, os caravos vermelhos. E assim, sem o saber, batizaram a revolução com o nome de uma flor. O que podemos dizer da revolução dos escravos? Em primeiro lugar, que foi uma revolução tardia, uma revolução atrasada. Apesar de seus longos 48 anos, a queda do regime, encabeçada nesse momento por Marcelo Caetano, Salazar tinha saído da posição de primeiro-ministro, nunca ocupou o posto de presidente da República. Foi, paradoxalmente, uma surpresa, sobretudo depois do fracasso do levante das caudas da rainha, em 16 de março, um mês antes do triunfo inesperado, mas quase instantâneo, da insurreição do 25 de abril. Os governos de Londres, Paris ou Berlim, sabiam que o pequeno país ibérico vivia há décadas uma situação anacrônica. Era o último Estado europeu enterrado em uma guerra colonial em três frentes sem perspectivas de solução militar. Um Vietnã africano, condenado até por resolução da ONU, que não seria possível, como todos sabemos, sem a anuência de Washington, e que se distanciava desta estratégia de nacional e imperialismo português. A ditadura, já senil de tão decadente, ainda impunha um regime implacável na metrópole. Mantinha uma polícia de dois mil fascínoras profissionais, a PIDE, DGS, que se apoiava em dezenas ou talvez até mesmo em centenas de milhares de informantes conhecidos em Portugal como os bufos. E garantia uma atmosfera social asfixiante de repressão, prisão de ativistas, especial perseguição aos militantes da esquerda e do Partido Comunista, e as lideranças eram condenadas ao exílio. A ditadura controlava, através da censura, qualquer opinião crítica ao governo, proibia as atividades sindicais, reprimia o direito de greve, mantinha um exército de alistamento obrigatório de altíssimo custo econômico e socialmente insustentável depois de 13 anos de guerra colonial sem fim na África. No entanto, nem mesmo Washington tinha previsto o perigo ou a iminência de uma revolução. A explicação histórica mais estrutural da estabilidade deste regime salazarista nos remete à sobrevivência tardia, uma geração depois do final da Segunda Guerra Mundial, de um imenso império na África e até na Ásia, formado no alvorecer da época moderna e que até o início do século 19 incluía o próprio Brasil. O regime salazarista era um anacronismo histórico, ou seja, tinha sobrevivido ao seu tempo, o seu prazo de validade estava esgotado, era uma aberração social e uma monstruosidade política. Ele tinha surgido no longínquo 28 de maio de 1926, quando um golpe de estado derruba a Primeira República Portuguesa. A monarquia tinha sido derrubada em 1910, os braganças tinham sido afastados um pouco mais de 15 anos antes e instalou uma ditadura militar, liderada então pelo general Gomes da Costa, que foi sucedido pelo general Carmona, mas os chefes militares imediatamente convocaram Antônio de Oliveira Salazar, até então um obscuro professor de economia em Coimbra, para ser ministro das Finanças. Cargo que vai manter em 28, vai assumir em 28 e vai manter, quando tinha 39, até a posição de primeiro-ministro em 32. Conhecido como Estado Novo, este regime proto-fascista não parecia muito excepcional nos anos 30, quando, vocês sabem, uma fração da classe dominante europeia abraçou um discurso nacionalista exaltado e recorria em larga escala, mesmo em sociedades mais urbanizadas e economicamente mais desenvolvidas que Portugal, aos métodos da contra-revolução para evitar revoluções sociais. Sentiam-se ameaçados pelo perigo de novos outrubros russos e, portanto, o salazarismo foi contemporâneo do fascismo de Mussolini na Itália, do regime nazista de Hitler na Alemanha e, ao final da Guerra Civil Espanhola, em 1939, do regime franquista no Estado Espanhol. O que surpreendeu foi a longevidade do salazarismo. Evidentemente, este fascismo defensivo de um império desproporcional, semi-autárquico, ele sobreviveu a Portugal, que foi impedido por razões de saúde de permanecer no poder desde 1966, e a burguesia, a classe dominante, os capitalistas deste pequeno país tinham resistido à vaga da descolonização dos anos 50. Aguentaram-se, em África, por um quarto século depois que se estabeleceu para o Império Britânico, para o Império Francês e mesmo para os holandeses, uma transição do domínio colonial direto nas ex-colônias. E encontrou forças para, a partir dos anos 60, manter uma guerra contra os movimentos de libertação nacional na Guiné-Bissau, em Angola e Moçambique, o PAIGC, MPLA e a Frelismo, mesmo considerando que durante a maior parte destes mais de dez anos tenha sido uma guerra de movimentos, não uma guerra de posições. Mas, ainda assim, sem solução militar no horizonte. Com o tempo, a guerra sem fim acabou destruindo a unidade das forças armadas e quis a ironia da história que tenha sido o mesmo exército que deu origem à ditadura nos anos 20, que destruiu, que tinha destruído a Primeira República, que finalmente foi o instrumento da história para derrubar o salazarismo e, por fim, a guerra. A reforma pelo alto, por deslocamentos internos do próprio salazarismo, uma transição negociada, uma democratização pactuada, tantas vezes esperadas, nunca veio. Os deslocamentos nas forças armadas ocorreram na oficialidade média e expressavam a inquietação, até o desespero, da classe média, com a obtusidade da ditadura. O obscurantismo sufocava a nação. E, depois da insurreição militar, abriu-se uma janela de oportunidade histórica. E o que foi extraordinário na Revolução Portuguesa é que o que as classes proprietárias evitaram fazer por reformas, as massas populares se lançaram a conquista com métodos revolucionários. O salazarismo obsoleto de Marcelo Caetano acabou acendendo a faísca do mais radical e profundo processo revolucionário da Europa Ocidental depois da derrota da guerra civil espanhola em 1939. O processo da Revolução foi a inauguração de uma etapa política de radicalização popular muito profunda, em que foram sendo construídas essas experiências de auto-organização independente dos trabalhadores, da juventude, dos camponeses pobres, das mulheres. Um processo que incendiou a imaginação política da sociedade e tentou abrir um caminho para transformações estruturais que fossem além dos limites do decadente capitalismo português dos anos 70. Nós podemos dividir este processo posterior ao 25 de abril em três conjunturas, três grandes etapas. A primeira vai do 25 de abril de 1974 até o 11 de março de 1975. Nesse intervalo de um pouco menos de um ano, abriu-se uma situação em que se consolidaram as liberdades democráticas. Lisboa era a cidade mais livre do mundo nesse momento. Se estabeleceu o cessar-fogo imediato na África diante dos movimentos de libertação. E o mais importante é que nesse intervalo foram derrotados três tentativas de subversão, sendo que duas diretamente golpes, ensaios de golpes militares, em que o projeto espinolista de consolidação de um regime presidencialista autoritário se frustrou. As duas tentativas de golpe foram... A primeira subversão foi em junho, com a demissão do primeiro-ministro Paulo Macarles, que foi superada pela indicação do coronel Vasco Gonçalves para a condição de primeiro-ministro e, portanto, a separação da ala mais diretamente de extrema-direita do governo provisório. E os dois golpes, o primeiro no 28 de setembro e o segundo no 11 de março de 1975. Entre 11 de março e julho de 1975 se abre uma situação revolucionária, muito semelhante àquelas que aconteceram em outros países na Europa e pelo mundo afora. Ou seja, uma situação revolucionária se define fundamentalmente pela divisão da classe dominante, pela radicalização esquerda das camadas médias e por uma onda de ascenso popular, uma onda de mobilização ininterrupta dos de baixo, que desafia todos os limites da ordem. Nesse intervalo ocorre a fuga burguesa, ou seja, as famílias dos grandes capitalistas, dos médios capitalistas e até de setores do que podemos chamar a alta burocracia do aparelho de Estado, fogem do país, vão para o aeroporto, vêm para o Brasil, fogem para Madrid. Nesse intervalo ocorre a nacionalização da maior parte das empresas, ou seja, entre março e julho de 1975 aproximadamente 70% do que seria o PIB português mais passa a estar sobre a gestão do Estado, sem indenização, o que inclui também as grandes fazendas do Alentejo, onde estava concentrada a produção do trigo e do sobreiro, a árvore da cortiça, e o reconhecimento das independências, tanto da Guiné-Bissau quanto de Moçambique, a exceção em Angola, que vai ser mais tardia, e a generalização do que podemos chamar uma situação, denominar uma situação dualidade de poderes, incluindo dentro das forças armadas, mas sem que as assembleias de moradores, as assembleias dos operários nas fábricas, as assembleias dos professores estudantes nas escolas e nas universidades tivessem avançado por algum grau de centralização. Era uma experiência de democracia direta descentralizada. E, finalmente, nós temos a situação mais aguda que ocorre no Verão Quente, entre agosto de 1975, e vai ser encerrada com o golpe militar, ou o autogolpe do governo Pinheiro de Azevedo no dia 25 de novembro. Nesse intervalo ocorre a divisão do Movimento das Forças Armadas, surge na oficialidade média dois campos políticos, um liderado por Vascon Solves, que estava à frente do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto governo provisório, e outra liderada por um grupo denominado Grupo dos Nove, que estava à sua frente, Belo Antunes e Vasco Lourenço, entre outros, e era uma expressão, uma refração nas Forças Armadas da orientação do Partido Socialista, de Mário Soares, da socialdemocracia, que denunciava o duplo poder, o caos, a situação de dualidade, de poder popular. E é nesta etapa, neste momento de crise revolucionária, que é reconhecida finalmente a independência de Angola, que era a joia mais poderosa da coroa, de longe a colônia econômicamente mais importante. É quando se desenvolve a radicalização anticapitalista e surgem sindicatos, movimentos sociais, até dentro das Forças Armadas, como os Soldados Unidos Venceremos, que abriam, digamos, um momento, uma daquelas esquinas perigosas da história, em que a possibilidade de um triunfo, de uma revolução social, está no horizonte, assim como a possibilidade de uma guerra civil. Foi, portanto, depois do 11 de março, que Lisboa conheceu a sua primavera das utopias. Lisboa, Porto, Setúbal, Coimbra, Faro, as principais cidades portuguesas, se transformaram num laboratório da história. Eram as cidades mais livres do mundo. Os trabalhadores se mobilizavam, passavam a ser politicamente ativo, exigiam que não fossem enviados mais soldados para as colônias, o reconhecimento das independências da Guiné, de Moçambique, de Angola. As liberdades das empresas pediam salários, pediam a reforma agrária, exigiam uma revolução na educação, na saúde, exigiam um sistema de previdência. Portugal era um país arcaico, completamente atrasado, quando comparado com as sociedades europeias, que eram suas vizinhas, contemporâneas. E aprendiam no calor da luta que sem ocupações, sem medidas extremas, não haveria como mudar a vida. E este momento que se abre com o 11 de março e se radicaliza a partir de julho, no verão quente de 1975, é o período do assembleísmo, da dualidade de poderes. E, em vagas sucessivas, surgiram comissões de trabalhadores em todas as grandes e médias empresas, como a companhia União Fabril, só ela, só este grupo econômico, a Staholding, tinha 186 fábricas, a maioria concentrada no Barreiro, que é uma cidade industrial que fica do outro lado do Tejo, do outro lado, chamar Mar da Palha. Champalimor, que era um dos líderes mais influentes da burguesia, reagiu na época denunciando que os operários são atualmente demasiado livres. É um momento em que explode a criatividade, o moralismo político, os panéis, a mexicana, os grafites, a americana, os dasibaus, a moda chinesa. Além das pichações e as ruas de Lisboa, era uma expressão estética ou cultural deste universo diverso da Revolução. Havia de tudo, do mais solene ao mais irreverente. A porta do cemitério impagável, abaixa os mortos, a terra para quem nela trabalha. Nas grandes avenidas, o dramático, nem mais um só soldado para as colônias. Na região das avenidas novas, os bairros das camadas médias mais acomodadas, os ricos que paguem a crise. E, ao lado dele, os maoístas que paguem a crise, assinados ricos. Ou seja, uma explosão de luta social com a emergência de rancores e de ressentimentos, mas também de esperanças e de alegrias que estiveram sufocadas durante décadas. A Igreja não escapou à fúria do processo revolucionário em Lisboa. As igrejas ficaram desertas de jovens, porque a Igreja Católica esteve associada durante décadas ao salazarismo. O cardeal de Lisboa, o cardeal cerejeira, foi o braço direito do regime, íntimo amigo de Salazar, e a Igreja encontralava-se, portanto, desautorizada. E é nesse contexto que há um crescimento extraordinário da influência da esquerda. Os dois principais partidos de esquerda foram o Partido Socialista e o Partido Comunista, neste processo. E um ano depois da Revolução começar, em 1974 e 1975, ocorreram as eleições para a Assembleia Constituinte, que surpreenderam, porque o PS foi o grande vencedor, com espetaculares 37,8% das votações, quase 40%, e o PCP, Partido Comunista, decepcionou um pouco, porque obteve somente 12,53%, e confirmou-se, portanto, que havia um abismo entre a força da mobilização social e a força da mobilização eleitoral. Os partidos que representavam na nova conjuntura a classe dominante, o PSD, então chamava-se PPD de Sá Carneiro, um líder liberal que atuava por dentro das estruturas do regime salazarista, ficou com 26,38%, e a extrema-direita com uma votação muito pequena. E, essencialmente, entre o 25 de abril e o 25 de novembro, o início do processo revolucionário, e no 25 de novembro, o autogolpe que encerra esta etapa extraordinária da Revolução dos Cravos, três projetos, e se quisermos, três legitimidades entraram em conflito. E essas três posições também dividiram o movimento das Forças Armadas, que se transformou num movimento, num instrumento político. Três campos. O do governo Vasco Gonçalves, com o apoio do Partido Comunista, que se apoiava na Assembleia dos Oficiais do MFA. O campo de Mário Soares, que reivindicava a legitimidade da votação que tinha obtido na Assembleia Constituinte, e tinha o apoio da Europa capitalista, tinha o apoio da embaixada norte-americana, e queria encerrar a etapa revolucionária. E um campo menor da esquerda radical, da esquerda anticapitalista, mas o mais temido, porque era aquele que se fortalecia mais rapidamente nos organismos do poder popular. que era aquele que se tornou, o da esquerda!, que era o meu nome. o que era o juiz Pete soares새, que era aquele que eu era para localista, e aia! E aí e aia!